A guarda municipal localizou uma moto nesse final de semana, moto roubada e também numa outra situação, dois irmãos foram presos na região sul. Confira. Essa motocicleta roubada foi recuperada pela guarda municipal na madrugada de domingo na zona norte da cidade. A moto estava abandonada no meio de uma mata na avenida Angelina Risse Vezoso. Ninguém foi preso. Algumas horas mais tarde, outra equipe da GM abordou esses dois homens ao lado da PEL 1. Segundo os agentes, eles estavam tentando arremessar todo esse material para o interior do presídio. Jefferson Borges dos Reis, 29 anos, e William Reis da Silva, de 24, foram levados à central de flagrantes. Foram ouvidos pela autoridade policial, né? Como não tinha droga ali, não dá flagrante de tráfico, né? Se de repente tem tráfico, se tem droga, até dá. Mas isso aí é um termo circunstanciado, né?